E com vocês, Martão! E com essa droga perigosa E a gatinha usa para lhe roubar Quando ela volta no seu foco Você fica arruinado No final tu sai roubado Ela te chama de céu Ela leva teu anel Ela te chama de fã Ela leva teu cordão Ela te chama de amor Vai sentir em muita dor Ela te chama de fã